Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para receber notificações de mais vídeos. Se você visse a foto de uma celebridade antes da fama, será que a reconheceria? Algumas celebridades passaram por tantas mudanças em seu visual que deixam até os fãs surpresos. Simone e Simária são o próprio significado de mudança, seja de carreira ou de visual, a dupla é um verdadeiro exemplo. Maiara e Maraíza cantavam na igreja e hoje cantam para todo o Brasil. Na aparência, as cantoras também mudaram bastante durante os anos. Cláudia Leite também não esconde as mudanças que realizou no seu corpo. Sucesso da Bahia para o mundo, atualmente Cláudia é referência da música brasileira. Com Wesley também não foi diferente. Apesar de ter começado em uma banda e fazer sucesso por ela com o cabelão, hoje o cantor mudou totalmente a carreira e principalmente o visual. Do interior do Maranhão surgiu o cantor Pablo Vittar, que se tornou um fenômeno dos dias atuais. O visual é algo que ele não para de mudar. Lucas Lucco deixou o cabelão de lado, decidiu dar uma valorizada no shape e repaginou totalmente o seu visual. Outra celebridade que mudou muito o seu visual durante sua carreira é a atriz Cléo Pires. Felipe Tito abandonou o cacheado e apostou no cabelo curtinho, além de uma renovada completa no estilo de se vestir. Outra cantora que mudou não só profissionalmente, mas na aparência foi Ludmilla. A cantora também segue inovando. A atriz e ex-Big Brother Grazi Massafera não fez grandes transformações, mas continua sendo uma das mais belas atrizes da televisão brasileira. Entre pequenas cirurgias estéticas e uma renovada no visual, Anitta se emplacou como a cantora brasileira de maior destaque internacional. E como não falar da nossa rainha da sofrência? Antes de nos deixar, Marília fez uma série de mudanças no visual. Hoje infelizmente nos resta apenas a saudade. E você? Nos conte lá embaixo nos comentários qual dentre estes artistas, você acredita que a mudança foi mais impactante? Não se esqueça também de se inscrever no canal para não perderes os próximos vídeos. Até a próxima! Tchau, tchau!